Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui passar algumas dicas pra vocês do que não se deve fazer com as unhas. Em casa, manicure, enfim. Segue essas dicas que você vai ter unhas mais fortes e mais resistentes também. Primeira dica, não descascar os esmaltes nas unhas. Sabe quando a gente começa a puxar aqui, põe na boca, até sair tudo? Eu sei que é muito legal quando você sai assim e sai o esmalte inteiro, ou sai aquela lascona. E aí que é muito legal quando começa a descascar, você tem aquela agonia. Mas não faça isso, porque quando você descasca o esmalte da unha, você acaba descascando também uma camada da sua unha, bem fininha. E com o tempo, você descamando, 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 o que vai acontecer? Suas unhas vão começar a descamar de verdade, vão ficar fracas, vão começar a quebrar. Enfim, não faça isso, guria. Não faça. Outra dica é evitar usar unhas acrílicas, em gel, de vidro. Porque o que acontece? Toda vez que você vai fazer a manutenção, a manicure lixa. E pra ela ficar bem fininha, pra receber outra aplicação de gel, enfim, ela pode acabar lixando também a sua unha. Então, conforme for o tempo, vai ficando mais fina. E se você, um dia, enjoar desse tipo de acabamento, vai ficar fraca, vai ficar quebradiça. E vai ficar muito molinha. E você vai ter problema. Enquanto você tá fazendo aquilo, sabe, vai tá grande, vai tá bonita, você tá super feliz. Quando você tirar, você já vai ter virado refém das unhas. Então, segue nossas dicas, vai no dermatologista, tenta um jeito de fazer fortalecer sem usar esses processos. Lixar as unhas. Esse é um problema que eu tenho também, tá? Fazer aquele movimento de vai e vem com a lixa, vai acontecer o quê? Porque as camadas das suas unhas vão partir e com isso ela vai começar a descamar. O certo é você sempre pegar um movimento, sempre de ida ou voltando. Então, você lixa as unhas nesse movimento, pra não ter esse probleminha. Pare de roer unhas! Pare de pôr na boca. Tem gente que tem mania de ficar ardendo, de ficar assim, mas não roer. A saliva vai estragar sua unha. Roer também. Quanto mais contato com água, mais fraca ela vai ficar. E outra, né? Você tá fingir aí no bactéria quando você tá com as mãos na boca, né? Então, vamos evitar. Não faça isso. Geralmente, quem roer unha ou é uma pessoa nervosa, ou é estressadérrima, ou é ansiosa e acaba descontando isso nas unhas. Então, procura um psicólogo pra conversar, um terapeuta, uma amiga, sua amiga pode te ajudar também. Um chicletinho na boca, alguma coisa pra fazer com as unhas, sabe? Com a mão, rasgar papel. Qualquer coisa vai te ajudar a controlar isso. E claro, se você tem aquela sua amiga bem legal ou namorado, pede pra eles te ajudarem. Porque sempre tem uma que, ah, eu vou fazer regime. Aí vão lá e ficam, ah, você vai comer? Ah, você vai comer aquilo? Ah, não come? Não come. Então, pede pra ajudar a parar de roer unha. Porque sempre vai ter alguém que vai falar assim, tira a mão daí, para de pôr a mão na boca. Então, vai ter sempre alguém que vai te dar aquele toquezinho. Então, pede pro pessoal aí da sua casa, com os amigos, que eles com certeza vão te ajudar também. Outra coisa é usar as unhas como ferramentas. Pra abrir latinha de refrigerante, de suco, tirar papelzinho de embalagem, sabe? Que a gente fica fazendo assim. Todas essas coisas ajudam as unhas a ficarem enfraquecidas. Ajuda a quebrar também, porque dependendo do movimento, machuca, quebra na cara. Não faça isso, amiga. Não faça. Uma dica que a gente sempre fala aqui, sempre mesmo, viu? Fica até repetitivo pra quem sempre assiste. Mas, vira e mexe, tem uma pessoa nova aqui. Então, se você é nova, se inscreve no canal que a gente vai te ajudar a ter unhas mais fortes e bonitas, compridas, sabe? E essa dica é usar removedor de esmalte sem acetona. A acetona, ela agride muito as unhas. Muito mesmo. Toda vez que eu uso um removedor de esmalte com acetona ou a própria acetona, minhas unhas começam a descamar, começam a quebrar. É uma tristeza. Então, sempre procuro ter na mão um removedor de esmalte sem acetona. De preferência, tá escrito lá, sem acetona. Se não tiver escrito, vai lá no Ingredientes e dá uma lida, porque provavelmente vai estar lá a acetona, tá? Então, leia sempre, sem acetona, porque ela agride as unhas e é uma das principais causas das unhas quebrarem e descamarem. Ai, gente, essa dica é uma preciosidade, mas é bem difícil pra quem tem essa mania. Sabe quando começa a sair uma pelinha aqui, ó, da cutícula, dos cantinhos, você vai lá e, ó, isso aí vai causar um machucadinho. Pode bactéria, pode várias coisinhas, fungos, que vão se alojar na sua unha, na sua cutícula e vai enfraquecer suas unhas e você vai ter probleminhas também. Além, né, que de se inflamar, minha filha, vai ficar aquela boa. Às vezes tem até que ir pro hospital por causa disso, viu? Conheço, gente, que teve que fazer microcirurgia porque inflamou e virou aquela coisa bonita, sabe? Se você tem o hábito de remover as cutículas, meu bem, tente só empurrar ou remover só o que tem em cima da unha. Quanto mais você futuca lá dentro, mais proteção natural da unha você tira, mais chances de pegar uma bactéria, um fungo você vai ter. Então, tira só o que tá de excesso ou empurre ou simplesmente hidrate muito pra não ter que tirar pra ela afinar bem, porque ela é uma proteção natural das unhas e isso pode prejudicar o crescimento, a raiz da sua unha e você tem um problemaço das unhas, as unhas ficarem muito fracas. Use base. Toda vez que você vai esmaltar as suas unhas, use a base e depois o esmalte de cor por cima. Se for uma base fortalecedora, melhor ainda. Sempre uma base, ou aquela que nivela, ou que tenha cálcio, ou algum tipo de vitamina que você esteja precisando nas unhas, vai ser melhor ainda. Por quê? Quando a gente pinta com esmalte com corante, esse corante também faz mal pras unhas e acaba enfraquecendo, tá? Então, sempre ponha uma base pra ela fazer uma camada protetora nas suas unhas e não prejudicar. Eu tinha mania de sair pintando direto e eu sinto muita diferença hoje em dia passando a base, fazendo todas as etapas. Antes da última dica, deixa aqui nos comentários qual a sua dica de coisinhas que você não pode fazer em casa. Aquelas manias bobinhas que a gente sempre faz e não deveria. Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber. E a última dica é hidratação, gente. Hidrata muito a cutícula, a própria unha. Sabe quando o pessoal fala assim, deixa um diazinho pra respirar e tal? Tira seu esmalte à noite e faz a unha no outro dia de manhã ou à tarde, enfim. Mas deixa esse tempo da unha sem nada. Mas passe óleo de coco, azeite, todas aquelas hidratações bem bacanas que tem pra pele, pro cabelo, faz na unha também, sabe? Por quê? Porque se você vai dar uma hidratação e sua unha vai ficar mais bonita, sua cutícula também. No inverno eu indico bastante passar óleo. Então quando você passa óleo corporal, sabe? Já faz aquela massagem também na unha. Se você tem o costume de fazer isso todos os dias com o corpo, faça na unha também. Mesmo que você esteja de esmalte, você vai estar fazendo isso na sua cutícula e elas vão ficar muito mais bonitas. Vai por mim. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!